Espero que o primeiro de muitos, né? Eu, particularmente, nunca tinha corrido e adorei a experiência e a adrenalina. Vamos lá, mulherada, também se inscrevam mais da próxima vez e participem aqui com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri É uma expectativa muito grande, os bancários muito ansiosos, né? O pessoal tá numa euforia aqui. Profissionalismo total, pesagem e equipamento de segurança. Tudo que é de melhor e a segurança pro bancário e a bancária. E vale a pena essa emoção, né? O friozinho que dá na barriga. É uma loucura total. Muito bom mesmo. Tchau. 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 Mais um campeonato do Sindicato dos Bancários e das Bancárias. Hoje, aqui no Cartódromo Aldeia da Serra. E lembrando, com a mesma garra que a gente vai pra pista, com a mesma vontade de ganhar, a gente tem que ir pras ruas defender, nesse momento, a nossa aposentadoria, os nossos direitos, a nossa democracia. Eu só não vou falar a minha colocação, porque não dá pra falar dela, mas valeu ter participado, né? Valeu ter disputado junto com os bancários e bancárias. Passar por essa experiência aqui foi muito bacana. Passar por essa experiência aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto